Ei, promete, prometeu tudo, ele prometeu tudo nessa vaquejada, nesse X1 Ele quer o grande nome também aí, cara que veio, a nova contratação da BetVip Veio pra realmente deixar o time mais VIP ainda, ele quer... Rafael, ele é o criador do X1, Rafael Ele é o criador, o idealizador do projeto do X1, ano passado foi ele Esse cara é um fenômeno É doido, agora é inteligente Não, e se não for doido, não dá certo nesse time não Nesse time é o primeiro requisito, é ser doido O remédio dele, ele chama faixa preta Então, aí vem... Aí vem, Natan, Eric, Torquadro, filho do Insano e Maqueróis Vem em redenção, mas vem que o Paraná... Aí vem ele até a Queiroz, então ele que chegou, o Mutano, o Cavalho da Nune E aí, Natan? Tem que respeitar... O Danone chegou, vem esse cara tá... Capa louco amascarado, capa louco amascarado Como é o nome do cavalo dele? Danone Aí tá com putaria É, pô, Danone, Danone Liu Cavalo de Danone, meu amigo Como é que é? Eita porra Danone vencido da dor de barriga, ai meu Deus Então... Eita porra Pra provar desse Danone Pra provar desse Danone Tá saindo o Danonezinho aqui atrás, olha Tá saindo o Danone de fresquinho aqui atrás Ele diz que o Danone tá vencido, tá começando a sair Tá vencido, tá saindo o Danone Quem vem pra disputar com ele? Quem vem pra disputar com ele? Quem vem pra disputar com ele? Eita porra O vaqueiro pega O vaqueiro começa a pegar Eita Pressão, pressão Maior X1 do Brasil Natan Querez E Igor Alagão A torcida é toda Cadê a torcida de Natan? Como é? Como é? Vamos embora É o X1 É o Iga! É o Iga! É o Iga! É o Iga, Natan! É o Iga, Natan! Eita, capa louca Agora vai ser moído A galera sangue azul da Bahia Vem em peso, véi! A Bahia vem em peso pro X1, véi! Cadê a boa não? Cadê a boa não? A torcida do capa louca se manifestou também Foi! A torcida tá em povo rola Cristian Bel liberou Eu tô só traduzindo Tá sentindo o clima? A torcida tá em povo rola Você vira o clima amanhã A preta é grande aí É sábado O clima tá teste O Danone é azedor Eu tô só traduzindo, viu? O Danone é azedor O Ecapa louca O Ecapa louca O Ecapa louca Cuidado pra não pisar no Zanão O bicho vai pegar O negócio é feio Tá fedendo é o outro Pra que eu diga uma coisa? É pular que é ver tua cara em casa aí Sabemos do seu coração Sabemos de tudo que você enfrentou Mas com certeza Quando a gente conversa no WhatsApp Quando a gente tá brincando É uma coisa pessoalmente É outra Conhece você há muito tempo Isso aí do seu coração Parabéns Que Deus abençoe seu projeto O nosso projeto É obrigado Por ter me convidado Por estar no seu time No nosso time Presente Juntos a toda essa galera Sem babação Desse confronto Com o Capa louca Garotinho Boa noite a todos Primeiramente Quero agradecer a Deus Entendeu? Pera aí negado Ele tá com dois pões Sovados no nariz Ei meu filho Tira do nariz Tem dois pões Sovados no nariz Eita Como todo mundo sabe A conversa é pouca e curta Natan é bom aqui Pra até a conversa Eu quero ver ele lá dentro Falou Eu tô pegado Vai Tira Vai lá pra Natan Eu acho que ele já foi Piloto da avião O cara te gelou Na frente de todo mundo Ele praticamente é o melhor Ele passou com o cavalo Em cima de tu Tu vai deixar Tu não é um bichão de falar Vai ficar calado Vai engolir calado A dele aí dentro Tem de tu Vai ele Rapaz Time organizado Pessoal Primeiramente Boa noite a todos Pra mim é um orgulho Uma satisfação Poder tá realizando Mais esse sonho aqui E é que eu já disse Não tenho medo do Celso Do 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 Neco Não tenho medo De ninguém Ali dentro da pista Eu sei do meu potencial Vim pra fazer zoada E também pra fazer história E já disse Meu primeiro boi Já vou mandar logo De capa louca Pra mostrar pro negão Que eu não tô pra brincadeira Então irmão Respeito a sua história Agora ali Depois que nós se trancar Me desculpe Mas eu venho pra lhe destruir Então não tenho o que fazer Eu sou a zebra O QR Code tá aí Papar as suas apostas E confie E joga as castas E as fichas em mim Que eu tô pronto Pra engolir o negão E sobrar ele Daqui uns 40 dias Natan 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 Pega o microfone Por favor A sua torcida Tá acreditando em você Acho tudo bem mais Ah não tem alguma coisa De desconfiança A gente voltou Fazendo uma grande Fisioterapia intensiva Tô bem Tô 100% Já treinei Já dei capa louca E venho Além de tudo Pra terminar de botar os pezinhos Na calçada da fama E fazer história Eu venho pra entregar Tudo que o povo quer assistir Então ó Joga as fichas Porque vai ter show E vai ter muita capa louca É isso aí meu tio Agora ó Ó Pra resumir Pra resumir Pra resumir Pra botar o pingo no zi Vamos fazer diferente Meu joguinho teu É 100 mil de cada lado Vamos fazer diferente Todo boi nós dá capa louca Bora E aí Pegou? E aí Todo boi capa louca Caralho A gente vai montar A gente vai aqui Inversão da parceira Pega o rio Eita Chama a polícia Chama a polícia Segura aí Segura aí Segura aí Segura aí E esse é o clima do X1 ao vivo Palanca Esse é o clima do maior X1 ao vivo do Braco do Garotinhos Tem gente pisando com meus anão Pelo amor de Deus Cuidado Olha 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 aquela câmera ali Olha nessa aqui Lá em cima Ó E o Aragão Tá pagando 1,60 Meu amigo é muito viu Tá pagando muito 1,60 Quer dizer que se você botar 100 Ganha 160 Se botar mil Ganha 1,600 Se botar 100 mil Ganha 1,600 mil Né bebê Isso E Natan Queiroz 2,20 Garotinho Tá pagando demais O homem com esse bocão todinho 2,20 E aí Pode ir você com força Colocar tudo nele Ou Natan Queiroz Ou Igor Aragão Vai ter Essa coisa Essa Essa aqui É Vem aqui Ó O primeiro Viram vários Viram vários Mas esse aqui É o primeiro O cara vai ter A primeira vez Que teve o X1 ao vivo Quem ganhou Foi um desses aqui Combina com quem aí Diz Olha aí Vontade aí Que eu vou carregar pra casa Aaaaaah Bata a vontade aí Que eu vou carregar pra casa Mentira Vai ser só na foto Sinto desejozinho De bater uma foto E me entregue Por favor Já passou Eu achei bonito Bata a foto aí Bata a vontade Pra casa Ei Tem que contar Até com a pequena salada Ele foi pra lascar agora aí Viu Quando ele pegou Que cinturão lindo Viu Com esse X1 no meio aí X1 ao vivo 200 mil Top Verdade Viu bebê 200 mil Eles são 200 mil Ok